O canal do Seu Tintim, Comédia BR, apresenta o filme A Fia do Patrão. Seu Tintim, Comédia BR, apresenta o filme A Fia do Patrão. Seu Tintim, Comédia BR, apresenta o filme A Fia do Patrão. Seu Tintim, Comédia BR, apresenta o filme A Fia do Patrão. Seu Tintim, Comédia BR, apresenta o filme A Fia do Patrão, comédia BR, apresenta o filme A Fia do Patrão. Seu Tintim, Comédia BR, apresenta o filme A Fia do Patrão. Seu Tintim, Comédia BR, apresenta o filme A Fia do Patrão. Seu Tintim, Comédia BR, apresenta o filme A Fia do Patrão. Seu Tintim, Comédia BR, apresenta o filme A Fia do Patrão... Acerto. Mas, rapaz, faz mais de seis meses que eu dei essa casa pro doutor morar mais as crianças dele. E aí, ó, tá tudo abandonado, pô. O cara não cuida nem da fazenda. Esse jeito dá certo, né? O outro tá secado pra ir segurar daqui. Perdeu a chave da casa, agora tem que passar a cidade atrás de chaveiro. Faz uma coisa dessa, rapaz. Tô satisfeito com esse, com esse doutor aqui. Rapaz, o que será essa moto, hein? Parece que os trabalhadores tão na roça aí, cuidando da pastagem. Rapaz, tá tudo abandonado. Já tá acabado, eu vou reformar essa casa, hein? Ó. Ô, pai. Oi. Por que o seu coronel não tem uma mão? Cala a boca, menino. O primeiro que procurou porque ele não era morrer, ele matou. Ninguém sabe o que foi aqui, porque não tem nem. O que é isso? Caramba, eu fico a boca. Fico sobrado, né? E aí, papai, onde o coronel vim lá embaixo? Cala a boca, rapaz, ele mandou chave, ele fazia a chave, não. É, tá. Mas ele tem que fazer a chave, não. E agora? Você acha que tem uma brilha? Tá, vai. O que você acha, doutor? Você vai na fazenda aqui na... Vamos lá, doutor, né? Rapaz, eu ia deixando para a fazenda agora. Oxe, de ontem, rapaz? Dormi na rua. Dormi na rua. Procurei um chaveiro, levei uns 10 daquela fechadura antiga. Porque não tem mais chaveiro para aquilo ali, não. E agora fazer o que agora? Eu vou quebrar a porta. Não. Coronel. Eu tenho que quebrar para eu tirar minhas coisas, coronel. Não, não vai quebrar não. Eu vou quebrar agora. Amanhã eu vou lá, eu vou quebrar a brilha dura, eu vou ter as suas coisas. Pode ir embora do lado. Oxe, não, mas... Não é assim não, coronel. É, pode ir embora. É assim não. Eu vou botar para a mão e eu quero minhas coisas, coronel. Olha, eu não quero você lá mais não, hum. E agora, pai? Já vamos ficar a hora. Não, quase... Na casa da sua, irmã. Porque eles aí vão ficar lá, quando nós arrumamos o canto, né? É. Mas o coronel vai pagar. Não, depois vai ter gente para isso aí. Isso que modo não. Vai, pai. Esse coronel, se ela da puta, vai pagar nós. Vai trabalhar e botar nós para isso aí, sim, agora. Põe comigo, que acaba o pneu. Agora sobra o governo para você sair, para você passar até com isso, hum. Ora, quer doutor. Rapaz, eu estou muito mal do meu, rapaz. O cara quer quebrar a minha porta para te dar os troços dele lá. Não, de jeito nenhum, não deixa não. Não, deixa de jeito nenhum. Ele vai seis por de lá. Pode ser fixe aqui na fazenda, que eu vou comprar com o cavalo, viu? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. E eu vou dar essas cavalo? Bora. Eu vou dar uma olhada aqui. Aqui tem que escolher. Olha, tem esse aqui. Quanto cavalo aí? Bateu 18 anos. Eu gostei muito desse. Gostou? Gostei. Quanto é o cavalo? 50 mil. Poxa. Tá na hora. Na fora. Positivo aí. Positivo. Vou pegar aqui o cavalo. Falei. Falei. Para fora. Pega. Boa compra. Obrigado. E aí? Tá feliz? Tá com a compra? Pô, papai, adorei. Pô. Agora vai ter o cavalo. Bá, dá. Eu gosto do cavalo, hum. Não estamos procurando um animal, não é? Vamos assim. Vamos lá. Que cavalo é esse aqui? Pela aí que eu... Se quiser ir para o cavalo. Vamos pegar o cavalo. Pode dar rapazinho. Pega a rapazinho. Tá ralando, viu? É, tá ralando, amigo. Foi um bom negócio. Foi um negócio melhor do mundo. Foi um negócio. Eu não comprei. Você fez um investimento. Ô, pai, agora como é que eu vou montar nesse cavalo? Não tem nenhuma selo, não tem nada. Eu vou pedir uma selo, uma selo, o homem aqui. Senhor, Arthur. Opa. Já comprei o cavalo tão caro, rapaz. Você não... Não dá nenhuma selo, não? Oxe, é agora, irmão. Vamos entregar o cavalo de selado pra você ver que o negócio foi bom. Que beleza, irmão. Vamos entregar a selada. Ó, pode selar aí. Vamos botar a selada agora. Uma selada boa aí, ó. Escolhendo as três aqui. Essa aqui mesmo. Ó, bonita. Vamos botar agora. Vou entregar de selarinho, no grau. A moça já vai sair montada. Deixa eu botar assim. Vai, moça. Já vai... Ó, teve... Vai andando nele, já. Dona Fernanda vai sair... Vai sair... Bem montada o cavalo. Vai sair montada. E aí, minha filha, o que você está achando da fazenda? É muito bonita. Bonita da fazenda? Ó, minha filha, você está preocupada, tá? Por quê? Deixei 200 anos. Já está na hora de se arrumar o namorado, viu? Ó, meu pai, mas eu não quero namorar agora. Eu não quero casar com a pessoa certa, a pessoa que eu gosto. Mas eu quero que você case com homem rico, viu? Mas eu não quero, papai. Eu quero casar pelo amor. Ó, minha filha, se tivermos de amor com o casei, a sua mãe vai se bora. Ah, quem manda o senhor ser um fofo safado? Você chegou a 200 mil horas depois do dia da cidade, viu, meu filho? Você não era assim não, o fofo estava vazio na fazenda não. Coronel, vem aqui, por gentileza. Agora? O que é que o senhor manda? Ficou tudo certo aí, não? Ficou tudo certo, agora tem um porém. Eu ia saber se o senhor arrumava uns patrocínios para correr nas vaquejadas. Oxe, arrumo na hora, pai. O senhor é vaqueiro? Sou. Oxe, arrumo na hora. O senhor, você compra uma vaquejada por aqui? Tem, a gente tem um partinho na vaquejada aqui. Arrumo na hora. Pertinho de casa. Será que eu vou mandar o empregado vir aqui? Vamos ver esse negócio do patrocínio, não? Mas mesmo, viu que eu estou prestando de mão? Vou mostrar que eu sou um raqueiro de origem. Tá certo? Muito obrigado. Aê. Ô, coronel, coronel, vamo os pessoal ali, rapaz, ó. Parece que é seu chique cueca. É o doutor, né? É o doutor, rapaz. Ah, sim. Quem é esse rapaz que vem em marreira aí? Não sei não, é do bolinho azul, rapaz. Eu não tô com o bolinho azul. Não é você não? É, obrigado. Valeu, vamo embora. Sim. Você não falou? É o coronel, sabe? Vou botar a coronel. Botar a doutor chique cueca. Bom. Quer que eu deixe sua visita aqui? Rapaz, o sapato está ficando com o que isso. Oi? Tá querendo trabalhar? Tá querendo trabalhar. Ô, o senhor sabe fazer o quê? Eu? Sim. Nada. O que você quer trabalhar, não sabe fazer nada? Não, o que? Trabalhar. Sabe mexer com o gado? Não. Sim, como é que o senhor quer trabalhar, não faz assim, sabe? Vai ser em si, né? É porque ele é trabalhador, rapaz. Vou chamar o vaqueiro ali, pai. Ô, Fernanda, o que eu penso, rapaz? Acho nada, pai. Tu acha que você ficou, tá pra acreditar, rapaz? Ô, você é com você, ô, Fernanda. Eu não quero filha minha casada com cava de maladeira senão, não. Deixa você estar enjoada, eu vi uma agora. Eu não quero, não, Fernanda. Eu não quero, de jeitinho. Você casa com cava rico. O cava não é maladeira, não. Esse cava não é maladeira, não, doutor? Hã? Esse cava não é da cidade, não? Esse cava o quê? É, não. Esse cava é um rapaz trabalhador. É um cava assim, todo cheio de tatuagem, rapaz? Não, mas é trabalhador. Isso não, eu tô achando que isso... Não, rapaz, isso não tem nada a ver, não. Coronel. Tatuagem não tem nada a ver, não. Você não tem uma tatuagem no braço também? Ah, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não, rapaz. Fasta um braço? É uma tatuagem, certeza. É que faça o dedo. Foi um negócio que aconteceu, né? Isso é uma tatuagem, isso aí. Você não pode regrar uma tatuagem do rapaz. É pra cá, Fernanda. Deixa a moça aqui perto do rapaz. Deixa o seu ciumento, deixa a moça aqui, rapaz. Todo é você, ô, Fernanda. Oxê. Ah, você tá muito ciumento demais, viu, coronel? Ô, doutor Lérrez, esse cava pra olhar o gado lá. Bora, vamos olhar o gado. É ele que regrar uma freca? É. É, é o burupinho ali, ó. Mas, se não você laçar gado. Laçar gado? É. Pra colocar um laço em cima dele, né? É, e segurar. Como é que eu vou laçar esse bicho se ele não tem nem conta? Esse bicho não tem nem chifre, como é que vai laçar ele? Diga pro patrão que eu lacei. Vamos fazer essa conta. O bicho nem chifre tem, como é que nós vai laçar isso aí? Diga pra ele que foi laçado. Não queima eu não pra ele, viu. Primeiro dia aqui é complicado. É. Você acorda, meu. Você não aprendeu a não laçar, não? Eu vou ensinar como é que você... Não, aqui já foi laçado, bora. Já laçou? Já, já. Eu vou ensinar agora. Oxê, ele me ensinou aqui, eu aprendi direitinho, amor. Pô, Fernando, é que esse cara dá pra você isso? Não sei não. Esse aí não tem cara que trabalha, não. Eu tô achando ele muito periquiçoso, hein? É assim, né? Eu gostei muito dele. Tu acha que você tá aí periquitado ao lado dele, hein? Você disse que gostou dele. É, papai, eu vi o menino agora. Sei não, não, Fernando. Eu não tô gostando dessa história, não, hein? Mas eu vou dar uma chance pra ele. Você tem uma chance. Se não é travado ou não, hein? Vamos pegar aí de jeito. É, o serviço é bom, o serviço é bom. É, doutor. Vamos laçar o gado. Laçou. Não vai trabalhar, não? Eu laçei, laçei direto. Laçou mesmo. Só foi na primeira, senhor. Ó, ó, doutor, mais poruquinha. Mostra a parte da parte dele, ó. Vamos mostrar agora. Agora, senhor Fábio, olha lá. A pastagem? É, o saicado do gado. A pastagem do gado. Vou pegar um pouquinho d'água ali pra nós? É. Este que é, pa. Quem é aquela menina ali? É a filha do coroné, aquela menina. É a filha dele? A bicha é boa, viu? É, mas ele é enjoado, é brabo. Que é? Ele é valente. Não, mas... Tem um símbolo daquela filha dentro, só que tem. Tem água pra nós aqui, ó. É, toma uma água, vai tomar, pá. Ó, parece que o coronel tá lá gritando você lá. Vai lá. Vê lá o que o coronel quer. Leva água também. Obrigado aí. Quer dizer que ele apontou com você? Apontou. Ah. E nós vamos apontar uma com ele? Ah, pois você achou a pessoa certa, porra. Ajeitar aquela menina pra você carregar ela, pra apontar com ele. Ah, pois. A gente tá bom demais. Esse coronel é enjoado, ciumento daquela filha dele, que ela não pode sair, não. Não, mas nós dá um jeito, não se preocupe. Ele é ciumento, ciumento. E parece que ela tava dando umas olhadas pra mim. Ah, pois cai em cima. Cai em cima, a bicha é boa. É. Ele distrair, ó. Sai o coronel e carregar, que é pra nós deixar ele bem raivado. Aqui ele não presta, não. É ruim assim, o coronel. É, tem que ganhar a confiança dele primeiro. Não, não é com a confiança dele. Nós vamos lá, né, para desbaratinar. Ah, com essa coisa direitinho. E é cair, né, aqui. E aí, doutor? Gostou a fazenda aí? Gostou a fazenda aí? Leva. Ó, eu vou ter que ter um copiço ali. Vou mandar a Fernanda mostrar o gato a você aí, viu, seu fado? Pois pronto, seu fado é um rapaz direito. Pode mandar. Vem cá, Fernanda. Nós ganhamos uma bicha dessa também? Não. Para trabalhar aqui não ganha não? Vem cá, Fernanda. Diga, pai. Mostra o gado, a seu fado aí, viu? Vamos. Ah, eu. A seu fado eu vou me dar, porque ele mesmo queria, gente. Aqui é a metade do gado de pai. Aí você só vai se encarregar em cuidar deles, entendeu? Só dessa parte. Os outros aí com outra pessoa. Como é que faz pra cuidar de você? Rapaz, meu pai é meio enjoado, você não sabe? Não, mas o enjoo dele nós tiramos, não se preocupe. Só que foi escondido, porque ali ele é capaz de matar você, cara. De raiva? Você não conhece, viu? Não, não, mas não tem medo de morte, não. Vai dar um jeitinho, não se preocupe. Ele tá olhando pra cá. Seu pai é meio malandro. Vamos pra lá, senão ele vai desconfiado da gantura. Mas eu realmente gostei muito de você. A bacatinha tá começando criado. Daí a pouco tem um abacate. E aí, meu pai, o que é que o senhor olha aí? Os abacate. Ela tá começando criado, ó. Eles cortaram o abacate. Eu te conheço, o que é que o senhor tá planejando? Nada não, meu filho. Eu tô só aqui olhando as solteiras da fazenda. Opa, não, vamos ver se aquele caba tá trabalhando. Vamos. O que é que o senhor fala? O senhor fala que eu comei a goiaba, é? Eu tô aqui comendo goiabinha. Oxê. Ah, não, meu filho. Vamos pra fazenda, porque ele chega não quer, não. A gente paga o senhor pra trabalhar, né? Pra comer goiaba, não. Mas e o almoço que vocês não deram? O almoço é 11 horas, agora que é 10 horas. Não, mas eu costumo comer 10 horas. Rapaz, é problema seu. Ó, eu vou pra... Se você tá fazendo, se você não chegar daqui a pouco, tá despedido, viu? Deixa eu terminar de comer as goiaba aqui, ô... Não. Bora, fazenda. Cabe a covagem. Cabe a covagem, né, minha família? Ô, bluquinho, cadê o caba? Vem ali. Vem ali? Ó, ó, fazenda, ó, ó. Sujeito, agora que vem. Dá aquela hora. Chega o quê? Já mais meio dia, né? Vai, bagunha, rapaz. Essa escova aqui. Se quiser, coma no chão, rapaz. Porque eu tô aqui na casa do Mojo, não. Você tá aqui, aqui, é... Pegando goiaba, comendo o dia todo. Rapaz, 10 horas que eu fui lá, você tava lá. E você pede o goiaba. Cadê o almoço? Que almoço? Almoço, se você quiser... Ó, coma esses goiaba aí, ô. Vai lá de lama, se quiser. Não, eu também não quero mais, não. Rapaz, se quiser almoçar, não tem esse galo. Dinheiro com menos, rapaz. Negócio esse. Tá ficando aqui a casa do Mojo, não. Só que a coquinha tá na bola, viu? Que tem negócio de cabo afogado aqui, não, viu? Veste cabo pra trabalhar, furuquinho. Bora. Bora, faz não. Como não é o bicho chavô, é? De marido. Deixa ele lá, então, já, velho. Sente aí, robo. Boa tarde. Boa tarde. É aqui que tá procurando uma vaga pra empregada? É, tô precisando mesmo. Você veio afim da sua vaga? Sim. Eu vim afim, eu trouxe o meu currículo. Deixa eu ver. Vai dar uma olhada? Vou. Venha sentar. Pô, Rebeca, essa é a nova empregada que tá procurando? A nova empregada que veio procurar vaga. Pode sentar aí. Eu vou olhar aqui o seu currículo. Já cuidou muito de idoso, não já? Já. Aí, tem uma experiência boa? Eu tenho uma experiência com idoso. Aí, como é seu nome? Meu nome é Sara. E o meu é Rebeca. Eu sou aqui a governança da casa. E tem um velho... Tem um velho aí que tá precisando de uma pessoa pra cuidar dele. Aí, eu já tô vendo. Você cuida direitinho mesmo. Aí, o salário é bom. Eu espero que você cuide direitinho dele, que ele é uma criança. Precisa até... Tem vezes que é preciso até dar o banho dele. Ele tem as condições de estar se comovendo. Aí, então, assim... Você vai dizer se vai ficar com esse emprego, a fim dessas coisas que ele precisa. É um salário. E mais... Se eu gostar do seu serviço, tem mais alguma... Uma coelhinha pro fora. Eu vou mostrar a casa aqui a você. Pra você ver aqui o tamanho da casa. Se você... Dá de conta dele. E... E dá outra da casa. Oi, irmã. Me acompanha. Minha marinha, é essa, viu? Ó. Essa é uma manhã, essa menina dele. Essa é a Sara. Essa é a empresária. Não é uma menina. Não é uma menina. Não é uma menina. Não é uma menina. Ô, Rebeca. Vem cá. Deixa a moça aí. Vem cá. Essa menina é muito malinha. Essa menina desse... Essa empregada que você... Tá arrumando aí, viu? É, mas... Quando... Nos dia a dia, se a gente vê que ela não fica quieta, a gente vai... Isso também é o que tu achou, Zé? Porque... Ela tá com roupa muito curta, essa empregada. Não, mas ela é uma pessoa jovem. Não, mas tem que estar... Tem que estar nos conformes. Tá com roupa curta, roupa pra ir pra passear? Eu não gostei, não. Não gostou, não? Não. Mas é uma pessoa jovem, tem que andar decente. Mas essa menina malina aqui, eu não tô gostando. Aí tem como a senhora só pode vir se for com ela, ou tem mais quem deixar? Não, porque eu só posso vir com ela. Essa não é muito malina. Não tô gostando, não. Minha filha vai comigo aonde eu for. Muito malina, muito malinona. A senhora tá com... Esse vestido bem curtinho, rapaz. Mas, rapaz, eu sou a governante e eu me agradei tanto dessa menina. Mas, não, eu sou coronel aqui, não é ladenão. Mas... A senhora faz um café pra mim, rapaz. Essa senhora é governante de café. Ai, mãe. Mamãe, a minha coronel tá com safado com a equipeita ainda. Calada, minha mamãe precisa vir. Que intrigo. Vou levar o café dele. Pronto, meu coronel. Vestado, você deixa. Tá bom. Só tem borra, rapaz. Não. Quero se entregar aqui, não. Só tem borra. Café tá insosso. Não, doutor. Deixa eu ver se esse café serve pra velha. Tá muito ruim. Ah, ó. Tá do jeito que a velha gosta. Um cafezinho bom, no sabor. Bom, bem gostoso. Mas, senhora Rebeca, aquele coronel é tão chato. Que coronel rismungão. E aquela arma em cima da cadeira, pra que era? Esse coronel, ele é brabo. Que era nojento. Tem hora que eu penso em dispensar esse coronel, mas eu tenho medo dele sair daqui. E acontecer alguma coisa. Acontecer alguma coisa, porque esse velho já tá ficando meio demente. Aí, só eu aqui, governando, aí eu preciso de uma pessoa assim. Aí, você aí vai se acostumar com a bradeza dele. Ele é uma pessoa assim, mas vai levando ele de leve. Ele vai se acostumar. Oi, Sarah. Tá fazendo a janta? Oi, seu coronel. Tô sim. Nossa, foi bonita, foi lá. Seu coronel. Eu gostei de você. Você tá com enxerimento comigo? Não. Não é isso que você tá confundindo. Ó, você para. Eu vou falar pra dona Rebeca. Confundindo. Eu falei pra Rebeca que não gostei de você, mas, na verdade, eu achei ser muito bonita. Você tá linda. Seu coronel, a sua conversa tá meio... Não. Ai, eu não tô gostando, não, viu? Não, ela tá. Então, assim, eu sair daqui e deixar eu fazer a janta. Eu achei ser muito bonita. Não vai dar pra eu ficar aqui, não. Não vai... Ele tava assistindo comigo. Não vai dar pra eu ficar. Eu não vou acreditar, não. Porque se o coronel teve essa... Essa ousadia de chegar... Com a minha... A minha pessoa que eu contratei... E esse coronel ter a ousadia de chegar e dizer liberdade. Após não vai ficar assim, não. Eu vou conversar com ele, ver o que é que ele pretende. Coronel. Oi, tudo bom? Tudo bom. Você disser uma liberdade com a minha serviçal. Como é a história? Disser liberdade com a minha serviçal. Não, eu não falei nada com ela, não. Coronel. Isso é mentira, não. Vale a verdade. Isso é mentira. Eu vou olhar... Dona Rebeca, é mentira. Eu vou olhar nas minhas câmeras. Olha lá. Para não dar certo em prova do senhor. O senhor tiver liberdade com ela? Se você... Se você tiver tirando liberdade com a minha serviçal, eu acho que quem vai... Isso é mentira. Eu vou mandar ela embora. Ela não quer ficar aqui na casa. E Chico fala que eu vou ter deixamento com ela. Pois é. Ou que o senhor é coronel, mas eu sou aqui a comandante da casa e eu não tenho medo, não. Oh, dona Rebeca, a senhora se vê com a sua empregada que eu não teria liberdade com ela, não. Eu quero uma pessoa aqui para cuidar do nosso velho. Pregunta a... Do meu velhinho. Você sabe que o seu avô já está velhinho. Eu quero uma pessoa aqui. Então, coronel, quando ela entrou, você falou que ela estava com roupa muito curta. Você já estava simpatizando? Não, não. A serviçal daqui da casa? Oh, para curar, a minha dela estava lá. Se eu teria cheio de ver com ela? Ah, pois é. Eu estou aqui de olho ela vai trabalhar e eu vou ficar de olho. O senhor se tirar uma... Ai, do senhor se tirar uma liberdade com ela. Porque eu já sou uma pessoa que eu não posso mais cuidar daquele velho. E você sabe que ele já está velhinho, eu preciso de uma pessoa. Então, ela veio e eu quero que... Eu quero que seja bem respeitada. Rapaz, eu estou muito mole. Um coronel como eu, valente, dando de rabado e governando. Ei, esse coronel aí vem, está me tirando minha mãe. Meu Deus, já outra... já é outra vez que... Olha, até a criança... Ela é criança ainda, mas viu que o senhor está tirando liberdade. Mas, seu coronel... Você não conversa com essa menina, rapaz. Sabe que ela está em menino? Tinha que ela está no coronel porque ela está em criança? Mas tem criança viva, coronel. Oxe, ela me diz dessa menina que eu nem... que eu nem... passei perto da mãe dela. Ah, coronel! Você falou que era a criança que estava mentindo. Que você não estava cobiçando a minha... Não estava, não. Eu estava só... A minha... A cadeira, coronel. A cadeira só. Que cadeira? Eu estou vendo aí você de olho. Ela trabalhando e você. Está rolando só a cadeira, filho. Que cadeira? Aí não estava olhando a cadeira. Você estava olhando a minha servissal. Não venha dizer que a criança é mentirosa, viu? Agora eu vi. Eu lhe peguei e me fraga. Seu... Seu... Ei, Furuquinha. Você faz um favor para mim? Tá. Você vai lá naquele cara novo e liga a ele que eu estou pedindo para se encontrar lá na barragem dos teixos. Tá bom? Ó. Sem meu pai saber, tá? Tanto... Tanto... maladinha não isso é você como que é você vai ficar? eu estou mais quem é aqui vamos eu não estou com ninguém não eu não estou com ninguém eu não estava com ninguém eu não estava com ninguém isso é você, como que é você? eu não estava com ninguém olha ele ali eita mesmo o senhor tá ficando é louco é? o seu fórmula o senhor tá a gente tá um gado aí? estava chamando gado aqui chega eu estou suado não sei oxe, eu enrocava lá chega eu estou suado, estava chamando gado o senhor está vendo é coisa não estava com ninguém esse ovo não não está mesmo, vou trocar esse ovo deixa eu ver, deixa eu ver deixa eu dar uma olhada Oxi, prate não, tá ruim Tá ruim Ah, então eu vou trocar o outro Agora eu vou voltar a trabalhar Vai lá Oxi, é na outra Eita, seu papo é ali Eu vou contratar ele pra pegar esse coroné Contar a lua frisando aqui com o coroné Pra ele ficar Sem o outro braço E aí, meu tio E o negócio lá tá combinado mesmo? Tá combinado, seu papo Eu trouxe os dois aqui, ó Pois pronto, eu quero que você pegue esses dois Os dois tá com um brinquedinho aí pra pegar ele Pois pronto, é pra pegar o coroné Que aí, meu patrão? Ô, meu patrão Beleza Eu me contratou você pra pegar o coroné Ah, pois pronto, se você for pegar o coroné Agora é pra bater nele mesmo, com força Não pegue de ideia, ele vai tomar sozinho Ele fez uma comigo, rapaz Só vendo, viu Ó, vocês esperam ali Mas é só pra bater ou é pra matar mesmo? Não, só pra bater Depois a gente faz isso É uma sua grande É uma sua grande, é Se ele for correr, você tenta Não dá tempo, não dá tempo não É o coroné, vai trabalhar no morro do seu Fábio com a filha dele Ó, vocês esperam ali, ó E ele voltou pra fora da fazenda dele Um de um lado, outro do outro Que ele vai passar por aqui Daqui a pouco, viu Beleza Aí o seu Fábio sabe de tudo Vai ajeitar direitinho aí Eu vou descer pra ir trabalhar lá na roça dele Lá no sítio dele Pra ele não desconfiar de mim Beleza Aí vocês ficam lá esperando Combinado Se ele correr, eu posso sentar no dele Pode, deixar vocês ali no local certo Isso aí vai acontecer Beleza Falou meu tio Falou Se eu ficar aí, ó Se eu ficar aqui por trás aqui Se o coroné passar, nós vamos botar pegado nele Se eu ficar aqui Oxê, o que é coisa? Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Esse aqui é o coronelzinho, hein Esse aqui é o coronelzinho, hein Esse é o que nós estamos comendo Calma aí Pera aí Não, pera aí Pera aí Pera aí o que, rapaz? Calma aí Calma aí Dinheiro? Dinheiro? É Oxê, eu vou pagar muito bem pra você, irmão Mas que é a sua vida, rapaz Oxê, não, cara Dinheiro Oxê, eu dinheiro Eu pago muito bem pra você Fala baixo Ninguém quer saber do dinheiro não, rapaz Cala a boca Cala a boca Cala a boca É besta, rapaz Tá bom, tá bom Você falar mais uma vez aí Eu budejar mais aí Você vai Vai entrar no chumbo, viu Pera aí, irmão Calma Vai, vai Se ajoelha, rapaz Vai, vai Se ajoelha, rapaz Se ajoelha não Se ajoelha não Se ajoelha, rapaz Se ajoelha, vai Se ajoelha, vai Se ajoelha Se ajoelha, vai Pera aí Vai, vai, vai Pera aí Vai, vai, vai Ei, ei, ei Ô cara, você veio aí, rapaz Esse cacuá me mata Eita, pô Você quer que me fale Foi doutor Chico Eita, pô Esse cacuá dentro Só veio Cacuá me pegadou Ele me mata, não Eu vou embora Rapaz, você Você deixou o homem O homem se embora, rapaz Rapaz, rapaz, você Deixou o homem escapar, rapaz Que caba, poxa É você, rapaz Na hora que eu peguei Na abertura do homem Você correu Poxa, na hora que eu Segurei ele Você deixou o homem escapar, rapaz E aí, agora Você... Nós vamos pegar ele Nós vamos pegar ele Porque senão Fábio vai ficar bravo com a gente Vamos ter que terminar o serviço Vamos pegar o homem Vamos pegar o homem Vamos botar quase bem nele Vamos pegar Não, você deixou o homem correr, rapaz Deixou o homem correr Vamos pegar o homem Vamos pegar ele Vamos mostrar ele Como é que faz, hein Vamos mostrar ele Como é que faz bem direitinho Vai, rapaz Oi Tá limpando aí Tô limpando Tô limpando E essa minha mamãe aqui É... Eu tô ajeitando, mas... Cadê a dona Rebeca? Cadê a dona Rebeca? Cadê? Dona Rebeca saiu Ela disse que ia resolver umas coisas Ah, vamos por aí cá, agora Só nas duas O quê? Tá me doido Você não tá me tirando de novo não, tá? É isso É só um charminho assim Ó, deixa eu fazer o meu serviço Eu já lhe avisei Eu vou dizer pra dona Rebeca Eu acho que tá bonita a pele Não sei não Tem um paciente Quem sabe É um crime aí É um crime 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 Eu fico nessa peste mais nada Eu amo a dona Rebeca Eu gosto muito de dona Rebeca Mas aqui eu não fico não Oi, dona Rebeca Se explicar isso aí Depois nós... Que é que acontece O que acontece? Você é a galaçu, se é a galaçu que não tava na minha cara aqui O que é porque a cara vai sair? Ela tá no galaçu aí, ô Você tá se encherindo de novo, Madonna Eu não, Rebeca, não perdoe Mas eu vou pra roça, eu vou pra roça Na sua casa não, na casa dele eu não fico não Olha, se é a galaçu que não tava na minha casa Pois, fique sabendo, você vai ficar morando sozinho Com seu avô, porque eu me dimito agora mesmo Porque não tem condução, não tem condução mais Eu já lhe reclamei muito, coronel E você não tem respeito, coronel Não, não tem coronel assim não O coronel, ele tem que ser o professor da lei Mas não, em seguimento Fica aí você e seu avô Porque eu já me dimiti que eu não aguento mais Tchau Tchau, Dona Rebeca Ô, vovó, agora é só nós dois, viu Agora as linhas vão tudo se embora, vovô Eu vou aqui na rua agora assim Aqui, ó Perdi uma empregada A governanta derrou uma surra ainda Que mata a minha cara, ó Tá vendo aí, vovô? Aquela empregada, a bicha é valente demais, homem Ah, velho Quase mata o coronel do nosso irmão Tá vendo aí, ó? Foi pau, foi pau Foi pau Agravou só nós dois agora, um E agora até que o governador fosse embora Não sei o que eu faço Meu Deus doce, cara Tá lá de rica, ó A bicha, ó Tá lá de rica, ó A bicha é uma surra ainda Não sei se eu vou tentar porra dessa não Eu tô cacetando nada, olha pra cá de dar uma foto Olha a memória, o cheiro tá doendo Até a cabeça, o medo do juiz tá doendo É difícil, vovô, é difícil, vovô, é difícil Faz nada, filho, tá rogando pra papai aqui Eita pai, tem água não? Tem problema não Tem água não, tem que pegar ela na cacimba Aí depois você pega uma água na borda dele Depois eu pego, eu vou pegar agora não Ô pai, me deu dinheiro pra eu comprar um vestido? Agora, filho 20 mil dá Obrigada Nada mais não, coisinha aqui Eu quero que eu tenha uma conversa séria com o senhor Apoie não aqui, pode falar Eu quero conversar com o senhor sobre o Fábio Sobre o Fábio? O que é que tá acontecendo? Eu tô apaixonada, meu pai Oxe, nada que acontece não Porque eu não quero você no meu negócio do trabalho não Eu ando conversando com ele no oculto No oculto? A pessoa quer nascer com você no oculto? Eu vou tão naquilo dela e ela erra você Mas eu gosto dele, meu pai Eu não quero saber não Porque assim eu quero, eu quero não Não posso fazer mais nada Eu quero você casar com ele Ah, mas eu vou fugir com ele Ah, pois, fui pra você ver Você tá fazendo o que? Eu vou criar a filha minha pra tá Casando com Não quero nem saber Agora eu não vou nem casar Mas agora eu vou sumir com ele Ah, pois, suma Mas você aprender e deixar de ser beijo Se você fizer isso, Fernando Eu vou dar uma suja de alajar as espinhadas, viu Não brinca comigo não Porque o seu pai Seu pai é bravo, viu Não, meu pai Não faça isso comigo não Eu gosto tanto dele Eu tá parecendo sua mãe, rapaz E me mostra o meu agora, viu Parecendo sua mãe, a cara de sua mãe Agora vai repetir a todinha, viu Não posso fazer mais nada Eu não posso fazer mais nada Mas eu gostei do que ele tem de pronto Vamos aguentar por aqui Tá Tá Eu dou até o Chico Cueca, meu pai Eu não quero saber mais do que ele não Não vou deixar nada Eu não vou deixar nada Mas por que? Ele contou, rapaz Foi ele que pegou a sua barata Não é cara Manda ele se embora Eu não quero saber mais do que ele tem de pronto aqui Ele tá coronel abusado Eu não vou pegar esse coronel aí Ele vai me fazer algo Ah, ele tá me fazendo isso Mas meu pai Não sabe nem se foi ele O senhor fala uma porra dessa A gente foi dentro dele Dentro daquele tal de fato Que você anda apaixonado por ele Não fala uma porra dessa não O senhor não sabe de nada O senhor tá de publicação com ele, viu Eu não faço nada Isso aí é friscura sua Agora eu vejo que é friscura Isso aí é só drama, viu Drama o que, Tainá? Olha, eu não quero saber mais nada não O que é pra você? Eu vou convidar o seu Fábio Pra nós pegar aquele coronel Que o seu Fábio é gente ruim Era pra quem não tem aleijado As pernas do coronel naquele dia Mas ele não aleijou Vou convidar o seu Fábio Que ele pensa muito ou não Pra pegar aquele coronel E deixar ele partando mesmo Uma perna Ele não parta o braço Que o coronel não presteu não E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O B Garrido A CIDADE NO BRASIL Vai que teu pai venha aquele corno E aí se ele vir oh A CIDADE NO BRASIL Só picou pra ele Ó Ele diria fugir? Vai fugir ele seu pai vai vir atrás com certeza vai vir atrás Então vamos embora Vamos embora ver o que ele veio Eita calor Estamos chegando Estamos chegando Ainda bem que seu pai não veio atrás Pelo jeito ele não vai vir não Quando ele for ver nós já estamos longe Bora Você vai me lavar para onde? Os matos aí, em qualquer canto O que vai ser em qualquer canto? Aonde tiver um colchão velho está ótimo Vamos É, tudo bom? O que o senhor está? Está bem demais Acabou demais Acabou a primeira Liga aí, liga aí O que foi que aconteceu? O Fado chegou aqui Roubou um cavalo e carregou Ele roubou o cavalo E a minha filha Fernanda Negou Vamos lá atrás dele Vamos sim, fora Vamos pegar o cavalo Vamos pegar o cavalo Bora, bora Vamos pegar o cavalo Vamos pegar isso aí Acabou a safada, rapaz Que o cavalo desse comigo Deu apoio aquele cavalo, aquele cavalo desse comigo Coronel, se nós pega, nós tínhamos matado Tínhamos matado, mas nós vamos pegar Vamos pegar ele já já Vamos pegar ele já já Vamos pegar o cavalo Vamos pegar esse cavalo Acabou a safada, rapaz Pegar o cavalo Acabou o cavalo Pegar o cavalo aqui, rapaz Faz nada Não vai pegar isso não Eu já me arrependi De ter fugido contigo Meu pai deve estar chorando Uma hora até assim Ai, Chico, é que deu certo Deu certo? Deu certo, meu tio Me dê a chave lá do barraco A chave do barraco é saída Tá certo? Ninguém sabe de nada Sabe não, seu Fado Pode ficar tranquilo Pode ir, vai com Deus, seu Fado Não se espera, vai no vagar Não vai que o jumento do teu pai chegue Jumento não, respeito do meu pai Eu e aquele viado Eita, meu Deus Não sei o que é que eu posso Já vim lá Dava a gente agora Parcar de mim Minha filha Não achei eu Eita, meu Deus do céu O que fizeram com esse bicho feio? Que foi, que foi? Que foi, irmão? O que fizeram com caramba? Rapaz, carregaram ali O pai do meu filho, rapaz Tá vendo você quando? Aquele viado, aquele Fado Carregou Fernando E agora? Oxe, agora não sei o que eu posso Não sei o que eu posso Eu estou desesperado, rapaz Carregaram o meu filho Eita, meu Deus do céu Isso é do livro do pai, viu? E agora? Carregou o meu filho daquele Fado Eu peguei o nosso ele Eu vou matar aquele cava Meu avô relou muito muito Isso aqui, ó Meu avô, quando morreu caganeira Relaxa muito Essa coisa, ó Isso aqui é bom Isso é que deve ser Para Para o que está grande Para o que está grande, né? Ah, rapaz Rapaz, meu avô ontem morreu Deixou um 10 isso aqui, ó Era um final do escorpiado Vamos comprar roupa aqui Vamos comprar roupa aqui Oh, salseguinho É Comprar roupa Oi, meu papel Como é que está, meu meu velho? Muito bem, rapaz A gente vai comprar roupa aqui, viu? Muito bem, hein A gente está cá Vem cá para esta noite Camila, não dá sacolinho para hoje Agora não, meu velho Olha a sacola aqui Que salope aqui, gente Não vou nem olhar essa roupa Mas está mudando não Chegou agora, está bom? Está horrinho, rapaz Muito forte Muito bem Muito bem Quer alguma camisa também, meu velho? Acho que é espelho Dá quatro Aqui deu três Calço Vai dar Cinquenta e cinco mil Já toda, já aqui Vamos encontrar Até mais, João Até mais, amigo Até mais, amigo Vamos conferir aqui Vamos ver se está sendo Oh, coronel Você vai ganhar Passar um dinheiro Faça esse dinheiro aqui Não preste não, meu velho Volte para cá Oh, coronel safado Ele está aqui no coronel safado Estava comprando roupa fiada Estava comprando roupa fiada Estava com o pé velhão Ele vai ficar aqui E eu aqui Aí Nós vamos tomar o dinheiro dele todinho Que eu tenho certeza Que hoje ele está com dinheiro Por que eles me disseram E não tem nessa de mostrar a cara não Só que nós Nós temos mesmo É Fica ali que eu vou ficar aqui Pronto, eu vou ficar detrado aqui Fica esperto Se a polícia vir Vai-se embora Vai dar um para si Sofé Se a polícia vir tem um dinheiro Tá Pisa, 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 pisa Hehehehe Eita, bota o leque no barranho Capacitado Hehehe Pisa, 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 pisa Pisa, lelego, lego, 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 lego Pisa, 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 lego, 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 lego Eita, rapaz Hehehe Hehehe Opacidade Hehehe agora, 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 agora vai, vai vai, vai vai, vai deixa ele aí no chão vai, vai vai, vai sinta sinta cadê? sinta vai 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bora, nós temos que achar um canto agora para guardar esse dinheiro. Agora é o seguinte, eu vou lhe explicar. Esse dinheiro vai ficar aqui. Vamos deixar aqui, caso a polícia venha atrás. Nós não vamos estar com nada. Aí amanhã nós vamos buscar, viu? E dividir. Agora tem que dividir partes igual, viu? Tá. Se for pego, mas nós não estamos com dinheiro, não estamos com nada. Não tem como nós provar, que nós vamos pegar o dinheiro do ganho, né, não? Quando é aqui? É, porque aí nós vem, nós devemos fazer parte igual. Arruma um pedaço de pau para botar aqui. Para machar o canto, né? Não, tá aí. Agora vai ser o seguinte, você sobe e eu vou descer. Amanhã nós estamos aqui no mesmo canto. Escondem, ó. Vou esconder, porque é um modo que ninguém vê. Eu estou esperto, eu vou ficar por aqui. Vai que alguém passa ali e pega esse dinheiro. Deixa eu dar uma olhada como é que está o movimento. Oxi. E nós não tínhamos combinado para pegar esse dinheiro amanhã. Quem está ali, eu vou chegar de fim. Olha. Vai, cuidado, mano. O dinheiro levado, só tem uma pedra. Só tem uma pedra, aí não tem dinheiro não, mano. Levado o dinheiro, deixado com uma pedra. Não, não é o dinheiro não, isso aqui não é dinheiro. Pode, não. Isso aqui não é dinheiro não, rapaz. Isso aqui não é dinheiro não, rapaz. Isso aqui não é dinheiro não, rapaz. Tá achando só para ter você e meu tio, né? Ah, não adianta se tremer não. Espera aí. Espera aí. Ó, está achando só para ter você e meu tio, né? Está achando isso, é? Ele levou o dinheiro não. Ah, me dá isso aqui, vai. Ele levou o dinheiro não. Vai. Ele levou o dinheiro não. Vai. Eu vou me embora. Olha só para ver se ele morreu mesmo. Vamos saber se ele não está disfarçando. Ele bateu as botas. Deixa eu ver se o dinheiro todo está aqui. Está tudo aqui. Vamos embora antes que a polícia cheia. É, morreu. O que é? É, morreu. É, morreu. É, morreu. É, morreu. É, morreu. Ô gente, tu chega bebo uma hora dessa E se a hora tu chega bebo Quem tá bebo? Você Não Tu vai me transformar toda a casa dessa ainda É desse jeito Pra dentro Pra dentro Tem ninguém bebo aí não Desse jeito não vai dar certo não, viu? Dá certo o que? Olha, eu saio em uma casa Quem tá bebo? Eu saio em uma casa Pô, olha pra vicar com você nesse lixo Quem tá bebo? Eu saio nesse lixo É isso que você faz comigo Cala a boca, cala a boca Vou vim aqui Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ela fugiu? Ela não tá acreditando nisso não Cadê ela? Cadê ela? Ela não mora? É É aqui mesmo Pode acertar? Pode Diga, o que que manda? É Entra aí Tem uma conversa aqui com o senhor Bata É Porque o cara ali pegou Fez um bagulho ali com o meu pai Matou ele Eu quero que o senhor vá lá e cobre o cara Entendeu? Mata o cara Certo Beleza Mas onde é o lugar que sempre que a gente pode encontrar ele? Ele gosta que tá sempre no Mercadinho Mandacaro Todo parzinho Mercadinho Mandacaro E você tem foto dele aí? Tem Essa aqui é o Meliano Pronto Já tô com raiva dele já Pronto, deixa comigo Isso aí é Pô, beleza Tá bagaçado Pode deixar comigo Que o serviço vai ser feito, viu? Comer É o Fábio, né? É, esse é o Fábio aí Beleza Eita, rapaz Que bacana que eu encontro ela Oh, minha filha Oh, meu Deus Eu só encontrei minha filha Graças a Deus Obrigado, filha Obrigado E cadê aqui você regona? Eu me paro, meu amor Eu me paro, meu amor Vem embora, filho Vem embora Graças a Deus me encontrei Não vai aproveitar a minha casa Oh, meu Deus Se você vai ficar Não se juntar com aquele serregão Que é que ele te tratava Desculpa, meu pai Mas, graças a Deus Você tá bem É importante Vamos pegar aquele serregão Aquele safado Vai ter o que ele merece Meu pai, eu gosto dele Apesar de tudo E eu não quero que você Faça nada com ele Eu não quero ele não Vai buscar um pra ele com ele Não, meu pai É sério Esquerda ele Deixa isso pra lá Vai pagar o meu filho Vai pagar o meu filho O que ele fez com você Ele fez comigo Ele me bateu Vai pagar Vai pagar a minha moeda Bateu no tumulto Vai pagar Com certeza Aquele malacuíão da barreira Vai descontar Nos pinhaços dele Não, meu pai Eu não quero que desconte nada Vai descontar Vai ter que descontar Esqueça isso Deixa pra lá Deixa eu descontar O que é o seu nome? O Fábio Ah, muito bem Ah, muito bem É você mesmo Que eu tô procurando Gente Que eu tô procurar Eu tô procurando Vai ter que acertar Eu tô procurando Tô procurando Porra, meu amigo, tá tudo bom, cara? Graças a Deus. Melhor agora. Rapaz, e aí, como é que tá as novidades, cara? Rapaz, tá tudo bem, porém, eu fiquei sabendo aqui nos comentários que eu tava indo embora, voltava para o Pacaíba, como é que eu ia fazer essa hora aí, tá? Você tem alguma coisa aqui, ô? Rapaz, é uma longa história. Eu tô aqui tomando cervejinha pra ter um pouquinho, sério, um pouquinho, eu vou também. É bom? Você tá colocando aí, né? Eu vou aqui, eu vou aqui, eu vou aqui. Garçom, manda aí um copo aí, faz um favor aqui, pro rapaz, faz um favor. Pronto, cara. Se ele conta a sua história, ninguém tá colocando aí, entendeu? Eu quero saber que eu tô preocupado, eu tô ganhando agora pra mim o conteúdo que eu fiz agora, que tal. Rapaz, eu tava pensando em pular, cara, mas eu vou te contar a história. Pronto. Eu vou te contar, aí você vai entender. Vamos tomar essa cerveja aqui. Ali joga no bilhazinho aqui, pronto. Eu vou explicar toda a situação, tá joia? Muito boa tarde a vocês que sintonizam aqui na nossa Rural FM. Estamos recebendo hoje, pra fazer uma entrevista especial, o nosso amigo, o Sr. Tim Tim. Ele, que é coronel aqui na cidade, vai falar sobre os acontecimentos que vêm ocorrendo. Muitas mortes na cidade, que o coronel venha a falar sobre esse assunto. Boa tarde a todos, né? É o seguinte. Vê um tal de fato lá de São Paulo, e esse cara chegou na minha fazenda e pediu emprego. Eu empreguei o cara, afundi ele, sabe o que ele fez? Carregou a minha filha, o Fernando. E dentro disso, quais são os fatos que o coronel deve trazer à tona e também deve fazer pra que esse quarto seja... E aí, eu confesso, ele foi, veio carregar a minha filha, roubou o meu dinheiro todinho. Pois é, e o coronel fez o que em relação a isso? Aí, eu pudei uns carros pra lá atrás dele, aí, mas só o que ele faz, ele fala aqui, sabe o quê? O tio dele, roubou ele, aí ele acabou matando o tio dele. Pois é, ela está nessa participação do Sr. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado. Aí, também, tem uma vez que eu vá... Um, 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 paraíso. Não, rapaz, é, do jeito que eu te contei a história. O cara foi e matou, o doutor Chico. Aí, o outro foi e matou, o outro fala. Aí, parece que não teve hoje. É melhor, mas não é a coisa que não teve, né? É melhor, não tá por aqui. Nesse caso, não vai dar certo essa viagem. E aí, tem uma vez que eu váubá a Game incre ter. Em um bom, um, 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 doisinations e três, nós vamos lá, um, 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 uh, um, dois, 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 três, quatro e três! Obrigado.